Bom, então antes de eu entrar na minha apresentação mais detalhadamente, deixa eu falar para você como é que surgiu esse curso. Esse treinamento foi desenvolvido primeiramente para o Senac São Paulo, que é a casa onde eu trabalho. Esse workshop seria administrado na unidade onde eu estou alocado, Senac São Miguel Paulista, mas acabou que ele nunca rodou. E aí quando veio a pandemia, em março, eu comecei a observar as postagens dos colegas atores e atrizes falando das dificuldades que se apresentavam naquele momento. Não dava mais para fazer teatro, como é que essas pessoas iam fazer para pagar as contas, para fazer a manutenção das suas vidas? Isso me preocupou muito. E aí eu me lembrei desse workshop, falei, poxa, de repente se eu mostrar para as pessoas um outro caminho para elas terem uma fonte de renda, pode ser interessante. E foi assim que surgiu a primeira turma. Funcionou muito bem, foi ministrada em junho deste ano. Em seguida fizemos uma segunda turma por conta da demanda, um indica, fala para o outro, juntamos mais umas pessoas. E chegamos à terceira turma, isso no modelo ao vivo. Ok, fizemos a terceira turma aos sábados, mas a minha agenda ficou muito apertada. Ainda que eu esteja aqui em casa, trabalhando em home office, se você também está trabalhando em home office, você sabe do que eu estou falando. O trabalho aumenta significativamente. Você fica muito mais preso às coisas que precisam ser feitas. Daí me faltou tempo para as coisas que precisam ser feitas, perdão. Daí me faltou tempo para poder continuar com as turmas ao vivo. E como a demanda, as pessoas continuaram pedindo para que esse curso estivesse disponível para elas acessarem, eu pensei, por que não produzir uma versão como essa, gravada, para que você possa ter contato, para que as pessoas possam ter contato com esse mundo maravilhoso das vozes profissionais. E cá estamos. Vamos, então, a um detalhamento aí do quem sou eu. Afinal de contas, você quer saber, você está curioso, você está curiosa, quem é Marcelo Nascimento, esse jovem que vai ministrar este workshop. Então, está aí, vou me apresentar usando o LinkedIn, que é uma rede social muito bacana. Se você ainda não tem conta no LinkedIn, eu sugiro que você faça a sua, porque nessa rede social acontecem trocas interessantes entre profissionais das diversas áreas e pode pintar, inclusive, uma oferta de trabalho para você. Já vi castings rolando por aqui. Casting Rádio Disney. Rodrigo Girassol publicou, não faz muito tempo, seis, sete, oito meses atrás, uma oportunidade para locutores ou locutoras na Rádio Disney. A própria e-book, que é uma das empresas onde eu narro, também já publicou chamamentos para novos locutores, para novos profissionais nessa área. Então, vale muito a pena você estar no LinkedIn. Então, estou eu aqui, olha aí a minha fotinho, a minha chamada. Eu ajudo empresas a criar soluções eficientes em comunicação audiovisual. Aí tem aquela parte do sobre, né? Pós-graduando em Neurociência do Consumidor pela ESPM. Estou terminando esse curso, estamos na fase do TCC, só falta a banca. Graduado em Comunicação Social pela Metodista, em Artes Cênicas pela Fundação das Artes de São Caetano do Sul e pós-graduado em Marketing também pela Metodista. Estou no mercado desde 1998 e me coloco como Media Maker. Redator, produtor, locutor, apresentador, repórter, ator, dublador e funções correlatas para as diversas mídias com ampla experiência em produção de conteúdo audiovisual. Já trabalhei bastante e todas essas funções que eu coloco aqui, eu já exerci efetivamente. Passei pela Rádio Antena 1 de São Paulo, pelo Sebrae de São Paulo, no Departamento de Comunicação, Rádio Tupi AM, Plast Informações, Simplex Brasil. Na Simplex Brasil, a gente produziu, antes do podcast Vira Moda, nós produzimos 300 peças para comunicação interna para empresas do ramo farmacêutico. Laboratório Axé, Abbott, o Laboratório Taqueda, que produz a, como chama, a Neuzaldina. Então fizemos muita coisa. Rádio Cidade 969, ela não existe mais, dei expediente por lá. Mix FM, Rádio Nova de Júlio Católica foi onde eu comecei. Rádio Imaculada Conceição AM, também dei expediente por lá. Enfim, passei pela nossa rádio, que é uma rede de rádios do segmento evangélico aqui em São Paulo. Lá eu fui coordenador de produção. Tenho aqui os meus registros profissionais. Radialista Pleno, Radialista Setor Locução, Jornalista e Ator. Está tudo por aqui. Aí tem espaço aqui no LinkedIn para você colocar umas peças de portfólio e tudo mais. Atualmente eu estou narrando para a e-book, já faz um tempinho. Tem aqui uma lista de livros e produtos que eu narrei para eles. Estou docente na área de comunicação do Senac São Paulo. Tenho a minha produtora, a Galinha Gorducha, comunicação multimídia, que atua, eu atuo produzindo conteúdos diversos, sob demanda, conforme encomenda de clientes do segmento corporativo. É o meu foco principal. De expediente também como media maker no Senac São Paulo. no Sebrae, em outras casas e empresas do ramo da comunicação. Aqui tem um videozinho da minha passagem, da minha performance na Antena 1, que é bem legal e vale a pena você conferir posteriormente. Beleza? Legal, está aqui no LinkedIn, o currículo completo. Você pode acessar, se você quiser, para tirar suas dúvidas e também para se juntar à minha rede nessa rede social. Vou mostrar mais um para você, que é o meu site. É o www.vozprofissional.com No www.vozprofissional.com está todo o meu portfólio. Então, abre o site, Marcelo Nascimento, sou eu. Aí já entra um videozinho aqui com o meu portfólio. Ele toca automaticamente. Quando abre, às vezes demora um pouquinho para abrir e acaba não aparecendo. Mas vai pintar um player aqui, logo embaixo do meu nome, um player do SoundCloud. Aí é só clicar nele que já toca o meu portfólio. E aí aqui tem tudo, né? Portfólio em vídeo. Vamos ouvir um trecho? Se abençoou o seu portão no ar nesta temporada da NFL. É o carro! Crie o seu Zampa Hashtag, seu portão na ESPN. E fique de olho na partida da noite no domingo. Quer reduzir em até 40% o custo de passagens aéreas e hotéis para a sua empresa? My Viagens, facilitando e agilizando a sua viagem. Conheça também nosso serviço de eventos corporativos. Acesse myviagens.com.br e conheça a My Eventos. Não é pecado ser idoso, né? Um dia todos vão chegar lá. Campanha de conscientização da violência contra a pessoa idosa. De 15 a 22 de junho. Realização Sesc. O Sebrae São Paulo e o governo do estado têm uma novidade pra você. É o programa Juro Zero Empreendedor. Uma linha de crédito para microempreendedores individuais sem taxa de juros. Sempre queremos algo, mas não sabemos onde buscar. Como dar sentido onde só existe vazio? Pensar no futuro, se não agir no presente? Pão Nostro Ultracongelados. O prazer no pão de cada dia. Uma ideia Que vira negócio E muda sua vida Centrais São Paulo apresenta Conte sua história Legal, né? Esse é o portfólio que eu trabalho atualmente. Tem outros materiais aqui no site. Deixa só eu compartilhar de novo a tela com você Pra marcar aqui de mandar áudio. Tá. E aí você vai descendo aqui Aparecem outras peças Chamadas pra TV Vozes caricatas Vídeos institucionais Tem locução de todo tipo. Mas vamos chegar direto lá no que nos interessa Que são os audiolivros. Aparece aqui embaixo Uma chamada sobre audiolivros Falando dos materiais que eu já produzi. Olha, hoje Há no mercado 76 obras publicadas Que utilizam o meu serviço de narração. É bastante coisa. Estou nesse mercado aí Desde 2008 Comecei narrando pela Universidade Falada E posteriormente narrei em outras casas E também tive a oportunidade De produzir alguns conteúdos Sob encomenda. Produzi materiais pro Senac do Rio de Janeiro Pra Empiricus Que é essa empresa de conteúdos financeiros. Eles me contrataram Pra fazer uma série de audiolivros Lá pra eles. E mais recentemente Esses trabalhos para a Ubook. Vamos ouvir um trecho? Esse aqui é o A Verdadeira História da Ficção Científica. Um dos últimos trabalhos que eu fiz. Ubook apresenta A Verdadeira História da Ficção Científica Do Preconceito A Conquista das Massas A Verdadeira História da Ficção Científica Em vários momentos deste livro Olha, tem uma edição especial Antes do presidente Bolsonaro assumir o cargo. Vamos ouvir um trecho. A Verdadeira História da Ficção Científica A Verdadeira História da Ficção Científica A Verdadeira História da Ficção Científica Como Fazer Então a versão impressa da revista É transformada em áudio Pra que as pessoas possam acessar. E aí tem outros projetos Que estão aqui no portfólio Eu te convido posteriormente A acessar vozprofissional.com E você vai poder conhecer Todo o meu trabalho. Eu acho bem legal Porque é um trabalho bem diversificado Eu atuo em várias frentes E se você é locutor Se você é ator ou atriz Ou locutora Se você tem interesse Em ampliar também as suas possibilidades Pode ser aí Uma espécie de referência Pra que você pense No que é possível fazer Com a sua voz Do ponto de vista profissional. Tem as locuções caricatas As aberturas de shows e eventos. Dá uma conferida depois, tá bom? Na próxima aula Aí sim eu vou detalhar com vocês O programa do curso.